Música Foi um resultado que não para mais. A ideia, a maneira, a inteligência das pessoas, sem pensar em termos comerciais, pensar na arte, pensar na cultura. Quando chegou a ideia de que ia ter uma collab da Puma com Hermeto Pascoal e que a Puma entregou um tênis para ele, e ele pegou o tênis e customizou o tênis com uma partitura, na hora eu achei muito avançado, achei genial. E aí a gente pegou um suede, que a gente pintou o suede de tinta acrílica branca e deu o permeto com duas canetas pretas para ele fazer alguma coisa. Foi incrível poder ver essa obra de arte, ter ela em mãos, e poder participar de todo o processo de desenhos que o Renan fez, tirar do papel e colocar para fora, nesse sítio, onde serviu de locação para o filme que foi gerado. E aí a gente começou a imaginar várias coisas para esse espaço, como, por exemplo, se ele se transformasse em um grande circuito, um parque de diversões, assim, sabe? O que mais da experiência como um todo, assim, me deixou fascinado foi o fato de, tipo, ele ter colado lá e se colocado totalmente como só mais uma das crianças que estavam lá, saca? E resultou numa obra linda, assim, porque de um tênis virou-se três músicas, dessas três músicas se gera um álbum, desse acontecimento gera-se um filme e desse filme uma instalação onde pode ser visitada o cenário do filme e terminar todo esse projeto com um baita show de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hermeto Pascoal. O que mais da experiência? Amém. 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 Então eu não podia deixar de agradecer, sabe, porque eu estou aqui espumando mesmo, sabia, estou espumando, porque realmente não é brincadeira não. Uma ideia que veio de um tênis que eu ganhei, e aí eu olhei, e eu gosto sempre de fazer coisas, sabe, sempre respeitando as pessoas, os criadores. No tênis, claro que tem o nome, Puma, tem o nome, tudo divino. E eu olho para ver se tem espaço para mim compor música, como para outras coisas também. Aí o que aconteceu? Eu vi esse tênis lá. O Fábio me levou, eu fiquei maluco. Eu digo, não, cara, um só é pouco, tem que arrumar mais um, que eu quero fazer uma música para cada um tênis. Quando eu vi os dois tênis na minha frente assim, a composição, aí veio aquelas coisas na cabeça. Eu fui sair escrevendo nos tênis. E aí, sabe, porque geralmente quando o negócio é muito comercial, apelativo, eu podia fazer uma música só, num tênis só, sabe, e rodar um monte de tênis aí. Mas eu não, sabe, eu pensei, como é que a música vai ficar alijada se eu fizer uma música só? São dois tênis. Vou fazer uma música para os dois tênis. Olha o que é o pensamento. Por isso que é bom não premeditar. Deixa, flui, 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 flui. O que aconteceu foi justamente isso. Aí o pessoal de toda a equipe se impressionou porque eu fiz duas músicas. Aí o que aconteceu, é o que está acontecendo hoje. A gente ter a felicidade de ter vindo fazer uma exposição, uma coisa assim. E olha, eu vou te contar, isso é um começo da coisa que o Hermeto quer fazer com um monte de outras coisas. Mas essa do tênis não deixa de ser um, uma coisa, um dos alicerces da minha vida e do meu pensamento, que não é premeditado. Ele vem, ou eu gosto, se eu não gosto, não faço. Se eu gosto, faço. E o público vem também assistir a música da gente, sabe, sem saber. O público vem, porque confia e acredita primeiro neles. Cada pessoa que tem aqui no auditório acredita em si penhamente. Quem não acredita muito, aí não vem, não. E aquele cara é doido, fica bebendo vinho, oferecendo vinho para a gente. Quer dizer, coitadinha, fraquinha, né? É bom que venha um dia porque eu embriago mesmo, bebo cachaça. Então, gente, eu quero que vocês vamos aplaudir junto a todo o pessoal dessa produção maravilhosa, espumando. Puma, puma, espuma. Puma, 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 puma. Puma, puma, puma. 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 Aí olhei para a caixa, a caixa falando onde estavam os sapatos, olhei para ela, olhei para um lado, olhei para o outro, tão bonita, cheio de lugar para fazer música, fazer a música, eu digo, porra, os sapatos, vocês que são donos da caixa não tiveram lugar para me inscrever muito, então eu vou homenagear a caixa, falando comigo assim, com pensamento. Então agora, o pessoal da Puma se surpreendeu comigo, quando eu fiz, e eles aí, imediatamente, com a inteligência deles, são musicais, são pessoas que têm musicalidade, quem não tem, não faz o que eles fizeram, eles fizeram de uma coisa média, uma coisa que não tem como nem somar nada. Eu estou maluco, estou, Ave Maria, pelo amor de Deus, eu vou começar, vou começar, eu vou jogar bola, eu vou voltar a jogar bola com 82 anos. Aí, campeões, surpresa para vocês, vão tocar a música da caixa, que é a caixa que estavam os sapatos dentro, então vocês viram como é que é, né? Aproveitei tudo e respeitei todos os nomes que tinha lá de qualquer trabalho, qualquer coisa da empresa e tudo, foi respeitado. Quem não respeita nesse mundo, no outro mundo, será desrespeitado totalmente. Então, pau na máquina! Ajuda de arrivé Alfa Ajuda Ajuda de曾as Amém. 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 Agora mais um maravilhoso convidado aqui, dos maiores contrabastistas que a gente tem no mundo também, convidado pelo outro não tão maravilhoso quanto ele, que é o Tiago Inho, filho daquele que não toca nada. Amém. 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 Calma, calma. Ei, ei, ei. Estão preparando. Estão preparando uma maceta para vocês. E atumar, e atumar, e atumar, e atumar, e atumar. E eu, trobe grass E eu, ro. Drobe grass Trobe de gatun Trobe de gatun Paravontum de 요�ingo Trataba igor Moropotó Moro, Moro, Moro que até Moro que até Chateque Chateque Tom Huck que quer Tom Huck que quer Caralho, Caralho Caralho, Caralho Cê sim, Júnior Se inscreva. 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 Abertura Abertura O jovem Agora vem Esse genial Toca tudo JP É o que é O cara que está tocando tuba Não é nada mais do que O maestro de mais de 50 Concertos Sinfonos Esse era um músico maravilhosos Completo Iti Bezaghi Ou não, Itiberezoard. Bocadinha. Agora, o Fifi dele é o Ajuninão. Começou a tocar batalha no grupo há pouco tempo. Mas você sabe que quando ele entrou no grupo já começou a tocar saxofone? Já com esse grupo, com o grupo do Itiberezoard. Aplausos para esse genial músico maravilhoso. Eu quero dizer Ajuninão, Zoard. Agora, o meu Fifi, Flávio Pascoal, também tem em casa um monte de instrumento. Só está vendo o lugar, a hora, para começar, para estudar. Porque ele também dá muita aula também para as crianças. É um cara que trabalha muito e toca essa percussão maravilhosa que deu para vocês no solo. Todos os instrumentos de percussão, o cara toca. Não é nada mais do que nada menos do que Fábio Pascoal. Aí, os caras falam, não, porque não sei o quê. O cara que joga no futebol na minha época. Tem um cara que chamava-se Beto, né? Que era conhecido como Beto Bom de Bola. Agora, eu vou chamar aqui o Beto Bom de qualquer instrumento. Qualquer teclado que tiver, esse cara, ele destrincha. Vocês viram o sanfoneiro que é? Vocês viram a diferença quando ele sai para a sanfona? Quando ele vai para o piano, o ênfase que ele dá para esses instrumentos. Então, eu quero anunciar, Beto! O nosso produtor vai vir aqui, um dos nossos produtores, vai vir aqui para informar umas coisas para vocês. Não é nada mais do que nada menos do que o Fábio! Muito obrigado, pessoal. Viu, campeão? Em primeiro lugar, agradecer a parceria que a gente fez com a Fuma, o Thiago Mare, que finalizou esse projeto. E convidar vocês para conhecer a exposição que está acontecendo aqui em volta da sala. No andar de baixo, tem filme, tem objetos, é uma exposição interativa. Conhecer também, tem a lojinha ali em cima, com CDs e LPs do Hermeto. E o Edgar e o Thiago Mare e o Renan, que fizeram aqui a direção de arte de todo o projeto. A Amanda, nossa produtora. O Polaco, nosso técnico de som. O Blau, que está aqui. O seu amigo da luz, que está fazendo aqui no Centro Cultural. E a todos vocês que vieram, né, chefe? Ernesto Pascual! O Blau, que está aqui no Centro Cultural. O Blau, que está aqui no Centro Cultural. O Blau! O Blau! O Blau! O Blau! O Blau! Obrigado.